Sim! Finalmente! Que capítulo de The Promised Neverland! Foi lindo! Foi lindo, foi lindo! Capítulo 175 de The Promised Neverland Aqui é o Mano Joe e vamos comentar um pouquinho sobre esse capítulo Que foi pra mim, de longe, o melhor de The Promised Neverland até o momento Bora lá! Gente, começamos o capítulo com o Lewis Querido Lewis, ou Lewis, quando vocês preferem chamar Falando pra todos os cidadãos Tudo como que vai funcionar praticamente a partir de agora Contando toda a verdade Falando tudo pra eles E o que vai acontecer no mundo dos demônios ali em The Promised Neverland Todos os caras das cinco casas lá, reais Vão ser presos imediatamente Aquele governo foi totalmente desmantelado, abolido, detonado É isso aí galera, já era aquele governo E se eu ainda tinha dúvidas sobre o Lewis, essa dúvida acabou nesse capítulo E com tudo isso, não só dele desmantelando tudo Ele vai distribuir pra todos o sangue, o evil-blooded sangue O sangue amaldiçoado lá da música, né? Múdica O música E ela... e tudo bem, e não só isso, mas como uma coisa muito importante As fazendas todas serão abolidas E aí os cidadãos começam a pensar Peraí, 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 peraí Significa então que a gente não vai mais poder comer humanos E aí o Lewis fala É isso aí, vocês não vão mais comer Vocês não precisam mais comer Vocês não vão se degenerar se vocês não comerem mais Porque vocês vão ter o sangue amaldiçoado E aí ele revela pra todo o povo essa promessa de mil anos atrás Como tudo ocorreu Que eles não iam se caçar, né? Mais, né? Tanto o humano quanto os demônios Eles não iam caçar um ao outro E eles iam ficar, segregar o mundo deles, né? Separar o mundo deles em dois E cada um vivia no seu mundo Mas tudo foi distorcido mesmo assim E eles passaram a comer humanos E as fazendas serviam apenas pra Colocar um jogo político dentro da população ali Dos próprios demônios E controlar eles da forma como eles queriam Enquanto eles comiam, vamos falar assim, da melhor carne O povo sobrevivia ali Diante do medo de se degenerar E ser um ser irracional E ele fala que se as fazendas continuarem existindo O que vai acontecer? Vai continuar a mesma coisa O governo vai continuar controlando eles E isso nunca vai sair dali E não só isso Porque as fazendas, ele diz Que não deveriam mais existir Esse discurso do Lewis aí Que foi incrível E graças a esse sangue Os cidadãos começam a pensar Ah, graças a esse sangue A gente não precisa mais comer humanos Mas assim, tipo Ser humano é uma comida deliciosa Eles são especiais pra comer Só que se a gente continuar comendo essa comida O pessoal vai continuar controlando a gente Então a gente não quer mais isso Então todo mundo, todo o povo deles Se volta contra Se volta contra esse sistema E resolve Não, vamos seguir o que o King Liu está falando ali Você vai ser o nosso rei Aí todo mundo começa a chamar ele de rei e tal Mas ele nega, ele fala Não, não seria eu Porque eu faço parte dessa geração antiga E eu não mereço estar no governo Finalmente agora Os próprios demônios estão livres Livres das amarras que prendiam eles A não só ser dominados Pelas cinco casas regentes lá Como todo esse sistema De fazendas e pobreza Também entre os próprios demônios Acabou tudo aquilo Porque eles não tem necessidade de comer humanos Se eles tomam o sangue lá da música Então agora eles podem viver tranquilos Sem precisar comer assim O que eles vão comer em troca? Não sei Eles não chegam a falar Mas, provavelmente Eles virariam tipo humanos Comendo animais Pode ser E o Lewis contando isso Falando que ele não pode ser o rei Que ele mesmo fala Quem deve ser a rainha É a música Pelo tanto que ela já salvou o povo Dentro desses milhares de anos Esses longos Acho que 700 anos Que ela surgiu ali E durante todo esse tempo Ela sempre Sempre ajudou o povo Então ela merece ser a rainha E aí conhecemos ali Por que o Lewis O Lewis está vivo Porque ele realmente morreu Ele realmente foi atingido Mas como nós suponemos aqui Acho que eu supus no meu canal Que ele teria um segundo núcleo Assim como a rainha E realmente Ele admite Ele tem um segundo núcleo E como ele foi derrotado pelos humanos Ele começou a vagar pela cidade normal E tipo Ah Já perdi Perdi pra eles Então significa que ele Perdeu completamente É como Ele perdeu aquela vontade De caçar humanos De lutar Porque ele foi derrotado Numa batalha Limpa E justa Embora não é tão justo assim Porque ele é muito forte Então tipo Não é tão bem Tão justo Mas vocês entenderam O que eu quis dizer E ele simplesmente volta Quando ele tem a noção De que a rainha foi derrotada Ou seja Se a rainha foi derrotada Ele pode voltar Porque você sabe O Lewis nunca teve interesse Tipo Em assumir poderes E tal Isso desde o começo mostra Ele só queria mesmo Caçar os humanos Mas depois dele ser derrotado Ele perdeu essa vontade Ainda voltou a vida ali E eu achei que era o bichão lá O demônio rei lá Que tinha Tinha feito alguma coisa com ele Mas não Ele também tinha um segundo núcleo Assim como a rainha Que é algo muito raro De acontecer entre os demônios Ter mais de um coração Vamos falar assim Porque o núcleo é o coração deles E ele volta pra cidade Simplesmente pra Acabar com Aproveitar essa brecha Pra quebrar todo esse sistema Que Ele quer que Quebre Porque ele Conheceu a Emma e a galera Então Aparentemente é por isso Que ele decidiu fazer tudo isso Nisso que a música É escolhida Ela se pergunta Por que ela e tal Quando aparecem aqueles anciãos Aqueles anciãos lá Do comecinho Dessa saga Assim Não Do comecinho dessa saga Não A gente descobriu mais ou menos No meio ali A música E o Sonju né Que são os Tipo os padres lá E eles chegam lá E eles chegam lá Tá certo Tem que ser a música mesmo E ela vai ter bons conselheiros ali Pelo visto Ele fala que vai ajudar ela Que vai ajudar com todo o suporte Todas as coisas e tal E Só que ele Fala uma verdade Sobre os cidadãos Agora Cada um Tem que agir corretamente Porque vocês também São responsáveis Por tudo que estava acontecendo E isso foi Muito legal Muito legal Porque Não é só porque Alguém está no comando Do sistema Que você não é responsável Pelas coisas que acontecem Eles Eram condizentes com aquilo Eles aceitavam Aquele governo também Então de qualquer forma Eles são responsáveis Por todo esse mal também Que veio ocorrendo Durante mil Mil anos Aí Por aí vai Claro O culpado maior É o governo Mas mesmo assim Tipo As pessoas continuam Sendo parte De tudo isso Tipo O governo não faria aquilo Tudo sozinho Entendem? E nesse novo mundo Que está se criando Ele pede pra todos Vocês vão ter que proteger E agir corretamente Com o novo mundo Então voltar Tipo Pras raízes Novamente E voltar a se matar Todo mundo aqui Muito legal isso O Lewis não interrompe Nessa parte Ou seja O Lewis realmente Ele fez aquilo De peito aberto Pra poder que Todo Fosse feito uma nova era Ali entre eles E que Aquele sistema Fosse quebrado E muito legal A música se emocionando Estão me emocionando Tipo Ela e a Emma Estão criando Um novo mundo Um novo mundo Totalmente diferente Do que era Alguns capítulos atrás E antes que Alguém diga Ah Mas está dando tudo certo Agora E eu não queria que isso acontecesse Gente Às vezes a gente tem que parar De pensar só na tragédia E pensar que algo bom Pode sair de alguma coisa Né Tipo Coisas boas Eu sei que a gente está acostumado Isso acontece em stories E tal As vezes é meio clichê E não só clichê Mas como Utópico Porém O contexto todo De The Promised Neverland Poxa Nada mais merecido Do que Anos Só se lascando Depois de ter que derrotar O Lewis in Gold Pound Ter que fugir Da casa das fazendas Ter que ver As crianças ali Quando eles viram A primeira menininha Que eu esqueci o nome Aquela menininha Estim e tal Morta já Pronto pra ser comida De demônio Cara É tipo Eles passaram por muita coisa Aí a gente Espera que seja Por exemplo Uma desgraça Ao final também Aí também não dá Né velho Então eu gostei muito Porque as vezes a gente Precisa um pouquinho De histórias assim Só história trágica 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 Pô E a gente Tipo Desanima até da própria vida Né Porque se você só vê Coisa ruim Coisa ruim Coisa ruim Acontecendo A propensão que você tem É sempre imaginar A pior coisa que vai acontecer Agora vai ser a pior coisa mesmo Pronto Então as vezes um pensamento Positivista Ajuda muito Não em todos os casos Tem que ser realista Mas precisamos ser otimistas Positivos Com as coisas Que as coisas realmente Podem mudar Ou se não A gente não tem esperança De nada mais Do que vai acontecer de bom Pra mudar o futuro Nós precisamos de uma imagem Um pouquinho mais como a Emma Ingeno? Sim Ingeno sim Só que ao mesmo tempo Puro É puro E é ingênuo Mas o puro É a melhor coisa que tem Se a gente tivesse Essa pureza toda Pra gente conseguir alcançar Empatia e tudo mais Seria muito melhor O mundo de hoje Assim como Tá demonstrando Em The Promised Neverland Vocês não acham? Comenta aí embaixo O que vocês acharam E aí voltamos Pra imagem do Ray Das crianças O Norman A Emma E não só tudo isso As fazendas foram abolidas Ou seja As crianças Não precisam mais Isso mesmo Cara Não precisam mais Ser mitigado Isso me deixou feliz Porque isso me deixou feliz Simplesmente porque Esses humanos foram libertos Não só de um sistema Eles foram libertos Do sofrimento De ter que tipo Estudar Que nem um maluco Doidão Ser inteligente pra caramba Porque cada vez mais inteligente Melhor o sabor Da sua carne Nem deve ser tão bom O sabor Deve ser mais porque Eles ganhavam mais inteligência E por isso que eles achavam isso Cara Isso foi incrível Isso foi demais Quebrou Todo aquele sistema Daqueles governantes Corruptos Desgraçados Que a gente viu Na obra toda De The Promised Neverland E ver ali a grande Das crianças Me fez ficar muito feliz Mas essa ainda não é A cena prometida A cena prometida É muito mais emocionante Todo mundo ali Coemora A Emma A galera Todo mundo tá muito feliz E eu tô muito feliz E eu tô muito feliz The Promised Neverland É um dos melhores mangás Que eu já li E pode ter outras aí E tal Mas esse final foi incrível Foi incrível O próprio The Promised Neverland A Emma Conseguiu me cativar Do que eu pensava Ela era muito chata Ingênua E eu toda hora Esperava que um dia Ela se tocasse Que ela tava sendo ingênua Que era o top Que tudo Mas ela seguiu firme No caminho dela E claro É uma história fictícia Gente Mas tipo É possível sim É possível Se a gente começar a acreditar Que é possível É possível A gente pode fazer isso Mudar o mundo Através do pensamento Vamos ver agora No mundo dos humanos Porque ainda falta essa parte Mas então O Dom Todo mundo Começa a falar Nossa meu A gente não vai precisar Mais ser comido Cara Que demais A gente tá muito feliz Eles choram de alegria E toca um sino Vocês lembram desse sino? O sino é quando as crianças Podem voltar pra casa Ali pra Casa Dentro das fazendas E a gente viu o fio Cara A gente viu o fio E as outras crianças juntas O fio velho E aí Quem aparece no horizonte A Emma Cara Mano Nossa Mano E aí uma fala pra ele Eu tô de volta em casa Fio E o fio chorando Muito E o fio Aliço o capítulo O capítulo mais lindo Do universo Meu Deus Cara Essa cena Foi demais Gente Foi demais Finaliza o capítulo aí Vamos aguardar O que vai acontecer Não vai ter mangá Semana que vem Cara Cara Foi emocionante Foi emocionante Espero que esse seja realmente Talvez o final De The Promised Neverland Vendo como eles vão lidar ali No mundo humano depois Mas Foi incrível Eu esperei por esse momento Por muito tempo É muito tempo Sem ver O fio Só vendo em algumas Partezinhas assim E ele se unindo com as crianças Pô Eles são irmãos A gente criou aquele vínculo Principalmente desde que eles escapam Da Fazenda Que é o arco que cobre Todo o anime E mano Foi emocionante Foi emocionante Ver a Emma ali Vendo o fio E o fio vendo a Emma Cara Cara Foi demais Foi incrível The Promised Neverland É uma obra e tanto Esse capítulo Me emociona demais Eu Me emocionei até aqui no vídeo Cara E legal Ver O que a Emma Pôde fazer Com Todos aqueles pensamentos Que a gente Julga como ingênuos E tal Mas que muitas vezes A gente precisa mudar Um pouquinho isso Dentro da gente Pra gente poder mudar O mundo ao redor Né Um em um A gente consegue Fazer o barco Construir um barco Pra gente poder navegar Agora Se a gente ficar Só sozinho E sempre pensando Que nunca vai dar certo O barco nunca Se ele navegar Ele vai cair Ou se Alguma coisa Sempre vai dar de ruim Mas enquanto a gente Caminhar em frente Gente A gente consegue Tanto alcançar Os seus sonhos Fazer o que você Gostaria de fazer Pra sua vida Como você também Mudar o pensamento Das pessoas Mudar Esse negócio Que as pessoas De um lado Um luta de um lado E o outro luta de outro Sempre em guerra Querendo sempre sair Um por cima do outro Mas The Promised Neverland Tá aí pra provar Que é verdade É uma história fictícia Mas os humanos Podem mudar Nós podemos mudar Então Comenta aí Embaixo O que vocês acharam Beleza Tá aí o final Do vídeo Eu curti demais Esse capítulo Comenta o que vocês acharam Comenta Comenta tudo Comenta tudo O que vocês acham Gente Foi o capítulo Mais emocionante Pra mim E pra você Beleza Mano de Ovo vazando Tamo nós É Tamo junto Nós Valeu Fui